Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Além de tá só, tô bebendo o que só O peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por último sofre pior E o tempo não perdoa quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer quem mais te amava Não consegui mais olhar na sua cara Dá gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é burro, tem que sofrer mesmo Não aprendeu no amor, aprende no desprezo Dá gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é burro, tem que sofrer mesmo Quem tanto brincou agora na minha mão Tá virando brinquedo E o tempo não perdoa quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer quem mais te amava Não consegui mais olhar na sua cara Dá gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é burro, tem que sofrer mesmo Não aprendeu no amor, aprende no desprezo Dá gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é burro, tem que sofrer mesmo Quem tanto brincou agora na minha mão Tá virando brinquedo É assim que as coisas acontecem Quem é o brinquedo agora? Barulho Goiânia! Vamos juntos!